O empresário João Paulo Diniz morreu aos 58 anos em Paraty, no Rio de Janeiro. João é filho do também empresário Abílio Diniz, fundador de uma das maiores redes de supermercados do país. O João Paulo foi encontrado pela família já sem vida no banheiro de casa neste domingo. A informação é de que ele foi vítima de um infarto fulminante. Ele era apaixonado por esportes, participou inclusive de uma competição em Paraty. O João deixa esposa e quatro filhos. Em 2001, ele chegou a sobreviver a uma queda de helicóptero. A família pediu que o luto seja respeitado neste momento difícil. Ainda não há informações sobre velório e enterro. Tem uma postagem no perfil dele no Instagram em que ele faz uma prova de esforço bem rigorosa. Isso há pouco mais de um mês.